Olá povo de Deus, Maranatá vem Senhor Jesus, estamos iniciando um novo ano, 2024, hoje 4 de fevereiro, de janeiro, 4 de janeiro de 2024, tivemos uma festa linda, maravilhosa das nossas irmãs Josefina, com a posse da nova diretoria colegiada e a superiora, além também da renovação dos votos de várias irmãs e bodas de prata e de ouro de renovação das irmãs Josefina, 25 anos, 50 anos, meus parabéns, que Deus nos abençoe, né? E ao nosso paroco, né? Padre Antônio Neto, nosso agradecimento por a nossa caminhada em 2024, que 2024 seja um ano de luz e muita bênção, que ele seja iluminado e abençoado para conduzir a família Bom Jesus dos Aflitos e o povo Maranatá, né? Então, venha Senhor Jesus, nosso coração está sedento pela tua presença em nossas vidas. Maranatá, vem Senhor Jesus, vamos nos preparar para o nosso retiro em fevereiro, final de fevereiro, comecinho de 2024. Um abraço, meus irmãos. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto A concessão presença é muito forte, são muito queridas por muitos na igreja E tem alguns que não gostam, porque a irmã lembra duas coisas, pobre e reunião, né? É, porque irmã, as freiras estão dentro da casa do povo, estão no dia a dia dos pobres, estão no dia a dia ouvindo as duas, é que o Padre muitas vezes não consegue fazer. E são elas que trazem para a gente as dores, as alegrias, as esperas, os sofrimentos do povo de Deus. Se a gente tivesse bem juiz, se a gente tivesse bem juiz, a gente queria freiras na nossa palavra sempre, porque elas fazem bem muito grande a nós. Não tem o que eu vivenciei, pois a minha catequese de criança foi malvorecida por freiras. E uma daquilenta e nem carinha de bengalos da mão. A irmã Assunção, lá no contéu, as missionárias de Jesus Cristo. E a irmã Assunção e a irmã Tereza, do nosso grupo indígena, que era muito instibidinho, ela dizia assim para nós, um dia a irmã Tereza e a Assunção dizia, nós vamos para a ordenação de um de vocês, nem que seja de bengalos, nós vamos. Como nós estávamos a turma de ordenação há 30 anos atrás, mas também não estávamos de bengalos, agora que nós estamos de bengalos. Quer dizer, uma está aqui, a outra está lá na eternidade. Então vocês fazem parte da nossa história, não dá para pensar a igreja sem vida religiosa, sem o bem que vocês nos fazem, fazem a igreja o povo de Deus. Então, gratidão, 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 família José Filho e toda a vida religiosa. E os nossos colegas, até porque eles corroboram isso, não é? Obrigado. 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 Nós nos glorificamos, nós nos damos pra vossa imensa glória, Senhor Jesus Cristo, Senhor Jesus Cristo, que a vontade se compra em mim. Que coisa linda! Ele nos reúne do seu amor. 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 Ele nos reúne do seu amor.